O que é o estudo do crime de extorsão? A extorsão era hedionda apenas quando havia o resultado morte, certo? Houve uma alteração trazida pelo pacote anticrime. E de 23 de janeiro de 2020, entrada em vigor do pacote anticrime para cá, a extorsão passou a ser hedionda em todas as hipóteses, ou melhor, nas hipóteses do parágrafo terceiro, que eu vou voltar na tela para você. Porque, nas hipóteses do parágrafo terceiro, dispõe expressamente a nova redação do artigo 1º, inciso 3, da lei dos crimes hediondos, que haverá hediondes na extorsão quando ela é cometida com exceção de liberdade da vítima. E, claro, se desta restrição, ou deste contexto, resultar lesão grave ou morte. Por que eu estou fazendo questão de tratar isso com os senhores de maneira mais detida? Porque, a partir do pacote anticrime, passou a ser hediondo, sempre que há esta hipóteses de restrição de liberdade da vítima, ou quando há morte e lesão grave, no contexto da restrição de liberdade. Veja que, antes do pacote anticrime, e aqui é o ponto interessante, que eu quero tratar com os senhores, antes do pacote anticrime, a extorsão com o resultado da morte era hediondo. Ou se falava em restrição de liberdade da vítima. Não havia essa necessidade. A vítima morreu decoente da violência e o crime era hediondo. Agora, com o pacote anticrime, são hediondos apenas a hipóteses do parágrafo terceiro. E a redação do artigo 1º, inciso 3, da lei dos crimes hediondos, é expressa. Está lá, 158, parágrafo terceiro. Aqui, portanto, será hediondo, também quando houver lesão grave ou morte, mas só quando elas acontecerem, no contexto da restrição de liberdade da vítima. Por que eu estou batendo nisso com os senhores? E quando existe morte decorrente de violência, mas fora de um contexto de restrição de liberdade da vítima. Portanto, no contexto de uma extorsão, o agente mata a vítima, mas não restringiu a liberdade dela em nenhum momento. Foi ali um momento, digita a senha, não digita, atira e mata. Era hediondo. Agora deixou de ser. Deixou de ser porque o legislador, quando no pacote anticrime, colocou o parágrafo terceiro como hipótese de crime hediondo, suprimiu a hipótese que havia de hediondez para a extorsão com o resultado morte. Pode parecer uma coisa de maluco, mas em síntese agora é o seguinte. A extorsão será hedionda nas hipóteses do parágrafo terceiro. Agora, se a morte ou a lesão grave ocorrer fora da hipótese do parágrafo terceiro, ou seja, fora de um contexto de restrição de liberdade, esse crime, essa extorsão não será mais hedionda. Quero creio que o legislador esqueceu, comeu bola, como se diz na gíria. Porque colocou uma nova hipótese como crime hediondo na extorsão, mas tirou a outra, que é a extorsão com o resultado morte, quando não há uma restrição de liberdade. Seria a hipótese do parágrafo segundo. Portanto, o parágrafo segundo do artigo 158 deixou de ser hedionda. É hedionda apenas quando no parágrafo terceiro, quando houver restrição de liberdade da vítima, com morte, sem morte, com resultado grave ou não, quando há restrição de liberdade da vítima. Aqui é lei hedionda, com resultado agravador ou sem resultado agravador. Se não há restrição de liberdade da vítima, ainda que haja resultado agravador, morte, não será mais hedionda. É o que se deprende da literalidade da nova redação da 8.1732, dada pelo pacote anticrime. Portanto, o pacote anticrime, ele é uma lei mais grave em alguns aspectos, porque tornou hediondo a extorsão com restrição de liberdade da vítima e as consequências que dela originarem, mas deixou de colocar como hediondo a extorsão com resultado morte fora do contexto da restrição de liberdade. Então, por um lado, ela enrijeceu quando há restrição. Por outro, ela foi mais branda, porque quem havia sido, exatamente, condenada por uma situação com resultado morte, a partir do momento que a lei de extorsão de hediondos deixa de se tratar como hediondo, a lei mais benéfica retroage. Tá bom? Lembrando que as alterações entraram em vigor no pacote anticrime no dia 23 de janeiro de 2020. Quando ela for mais gravosa, hipótese de restrição de liberdade da vítima, ela não pode retroagir. Quando ela for mais favorável, na hipótese de ter revogado aquela disposição que dizia que a extorsão com resultado morte fora da hipótese de restrição de liberdade era de hediondo, ela retroage. Por que mais? Favorável. Fica aí a reflexão dos senhores. Acho que o legislador perdeu a oportunidade de tratar isso com um pouco mais de cuidado. Bom, falar rapidamente nesse último bloco agora sobre a extorsão mediante sequestros, que nada mais é do que uma forma específica de extorsão. Artigo 159, da mesma forma que fizemos no 158, vou tratar aqui de alguns pontos, algumas elementares do jeito. A primeira delas é a seguinte. Sequestrar a pessoa com o fim com o fim de obter para a sua ou para a outra, qualquer vantagem, como condição ao preço do reserva. Primeira hipótese é sequestrar a pessoa. Bom, antes de falar daqui do... Eu terminei o crime de extorsão falando de hediondez, né? Que hediondez agora para a extorsão são as hipóteses do parágrafo terceiro do 158 e só eles. O parágrafo segundo deixou de ser hediondo porque era quando havia a morte. Agora que estamos em extorsão mediante sequestros, já digo para os senhores logo de cara. Extorsão mediante sequestros, 159, é hediondo em todas as suas formas, do caput aos parágrafos. Então extorsão mediante sequestros será sempre hediondo. Está previsto na letra de hediondos. Caput, qualificado, caso de aumento, não importa. Extorsão mediante sequestros, 159, é hediondo. Primeiro ponto é isso. Voltando aí à análise do dispositivo, sequestrar pessoa com o fim de obter para a segunda... Ah, mas sequestraram o meu animal de estimação, que para mim é como se fosse um filho, então me pedindo um resgate. Ou eu pago o resgate, ou vou matar o... o Totó, enfim, o animal de estimação, que muita gente trata como filho, é verdade. Não é pessoa. Não é pessoa. Ah, então você está dizendo que não tem crime? Se alguém sequestrar o meu animal de estimação, ameaçar, matá-lo, exigir um resgate, toda a maioria de nós vai pagar, evidentemente. Então não tem crime? Tem. Tem crime. Tem crime. O crime é a distorção. Tá? Então, animal de estimação, distorção. Não é pessoa, não pode ser considerado para fins de extorsão mediante o seculário de 159. Voltando aqui ao tipo, com o fim de obter para o senhor qualquer vantagem. Aqui, ao contrário da extorsão, não se fala em vantagem econômica, nem em indevida vantagem. Fala-se em qualquer vantagem. Ainda assim, há o entendimento de que, por se tratar de um crime patrimonial, previsto lá no título dos crimes contra patrimônio, a vantagem, sim, deve ser econômica. E, além disso, também há o entendimento de que, embora não previsto no tipo, esta vantagem, ela deve ser indevida, porque se for devida, aí haverá outros tipos penais. Sequestra para exigir algo devido, há quem entenda que há o crime de sequestro do 148 em concurso com o exercício habilitado das próprias razões, lá do 345. esse é o entendimento do Guilherme de Souza Nutt. O Nutt entende, por uma questão de proporcionalidade, que, embora não haja na extorsão mediante sequestro o elemento normativo do tipo indevida, se ela for devida, é desproporcional você tratar como extorsão mediante sequestro. O certo seria aplicar o exercício das próprias razões em concurso com o sequestro. Aqui fica para o debate, não tem uma posição melhor ou pior, existem posições para os dois lados, só estou trazendo para os senhores aí uma posição. Vamos passar aí agora para a análise das qualificadoras e aqui, ao contrário da extorsão, na extorsão mediante sequestro não há causa de aumento. Há figura qualificada no parágrafo primeiro e depois nós vamos ver o parágrafo terceiro, que nós até já tratamos quando falamos de extorsão, porque tem aquela remissão que eu mencionei, mas os qualificadores do parágrafo primeiro estão aí. Em três hipóteses, a pena já parte de 12 anos, de 12 a 20. São três as hipóteses. Se o sequestro dura mais de 24 horas, se a vítima é menor de 18 ou maior de 60, e se o crime é cometido, a redação ainda está desta forma que eu coloquei, por bando ou quadrilha. Bando ou quadrilha não existe mais porque o 288 lá que previa bando e quadrilha, ele foi alterado. Seja para mudar o número de pessoas a se configurar o que chamava-se de bando ou quadrilha, seja para mudar o próprio nome em URIs do dispositivo. Agora não chama mais bando e quadrilha o que o senhor sabe. Agora chama associação criminosa. Pouco importa, pouco importa. Seja associação criminosa seja bando ou quadrilha, vai incidir aqui a qualificadora. Não é porque não atualizaram o parágrafo primeiro. Ah, então bando e quadrilha não existe mais. Não, bando e quadrilha existe. Aqui existe com outro nome. Existe com outro nome. Associação criminosa. Aqui não houve nenhuma no vacilégio de Mélio nenhuma abolição do crime. Tá certo? Mudou o nome. As elementárias se alteraram. Mas, portanto, aqui, se cometido por associação criminosa, incide a qualificadora apenas parte de 12 anos. Tá bom? Dando sequência aí na análise do dispositivo, as qualificadoras seguintes são aquelas que nós já vimos quando tratamos lá do parágrafo terceiro do 158 quando falamos da extorsão. Aqui, se do fato, lembra que eu mencionei, resulta a lesão corporal grave, pena de 16 a 24. Se resulta a morte, 24 a 30 anos. Então, veja, ao contrário do parágrafo segundo da extorsão, que faz remissão ao 157 parágrafo terceiro do roubo, lá o resultado agravador tem que decorrer da violência. Parágrafo segundo do 158 e parágrafo terceiro do 157. Lá, o resultado agravador, lesão grave ou a morte, decorrem do fato. Vale dizer o seguinte, o resultado agravador pode decorrer, portanto, da grave ameaça. Foi a hipótese que eu dei quando eu falei lá do resultado agravador da extorsão no contexto da restrição de liberdade da vítima, porque faz remissão ao que nós estamos tratando agora, aos 158 parágrafos segundo e terceiro. Dei aquele exemplo do senhor que com a sua liberdade restringida, passando de caixa eletrônica em caixa eletrônica com uma arma na cabeça por muito tempo, vem a sofrer um ataque cardíaco. Foi da violência? Não foi, mas foi do fato. Portanto, a vítima que morre no cativeiro, ainda que não tenha apanhado nada disso, o agente responde pelo resultado agravador, pouco importando se usou de violência ou não, porque aqui é do fato. Tá bom? Do fato. Portanto, pode decorrer de uma grave ameaça, de uma coação. Tá ok? E para encerrar o nosso encontro, já caminhando para o final, um aspecto bastante interessante, o crime de situação mediante sequestro no seu parágrafo 4 traz uma hipótese específica de colaboração premiada. Os senhores sabem que colaboração premiada, alguns chamam de delação, eu prefiro o termo colaboração. Ele é tratado de várias leis de espaços, de oração criminosa, enfim, e há uma previsão específica no Código Penal quando se trata de extorsão mediante sequestro. Para o quarto, está aí na tela para você, a pena será reduzida de um a dois terços, aí é uma causa de diminuição de pena, se presentam os seguintes requisitos, já adianto para os senhores e se coloquei na tela para os senhores. Esses requisitos são cumulativos. Portanto, se o delito é cometido em concurso de agentes, se um dos concorrentes denunciar a autoridade, tem que ser a autoridade, policial, policial, sei o que for. E esta delação, esta colaboração, facilitar a liberação do sequestrado, ou seja, reunindo-se esses três requisitos, o agente fará jus a uma redução de um terço a dois terços de pena. Portanto, colaboração premiada específica para os crimes de extorsão mediante sequestro. Três requisitos. crime praticado no concurso de agentes. Um dos concorrentes, um dos agentes denuncia a autoridade e é preciso que esta delação, que esta colaboração, facilite, contribua para a libertação do sequestrado. De um a dois terços. Quanto que se dará essa redução? Penso eu. Quanto maior for a colaboração, ou seja, quanto maior a delação contribuir para a liberação, para a libertação do sequestrado, maior tem que ser a redução. Tá bom? Atenção aí com essa hipótese específica de colaboração premiada para o crime de extorsão mediante sequestro. Assim, a gente encerra o nosso encontro e espero revê-los numa próxima oportunidade aqui na Faculdade Legal. Um abraço e bons estudos.